Alunos de duas escolas municipais em Teoflotone participaram de uma dinâmica fora dos muros das instituições de ensino. A ideia da aula ao ar livre é evidenciar o contato com a natureza. Alguns visitaram uma lagoa pela primeira vez. O passeio foi na área de lazer da lagoa do bairro Marajoara, na zona sul de Teoflotone. Alunos e professores de duas escolas do ensino básico do município puderam divertir nos brinquedos. Passear pela trilha ecológica E finalizar com o piquenique. O secretário de meio ambiente diz que assim se preparam os futuros protetores da natureza. É uma ação do mês de outubro, o mês das crianças, o mês também da natureza. E hoje a gente recebe com muito orgulho as nossas crianças da rede municipal de ensino. Nós temos aqui a escola municipal São Cristóvão e a escola municipal CEMEI Santa Tereza. E nessa oportunidade as crianças estão vivenciando o meio ambiente. Segundo Joélia, os professores aproveitaram o passeio à beira da lagoa para reforçar as atividades em sala de aula. Essa semana mesmo o tema é animais e natureza. A gente está levando eles ao redor da escola, mostrando para eles a importância das plantas, a importância do oxigênio que a gente respira por conta das plantinhas. Mas vir aqui a lagoa é a primeira vez para eles? É a primeira vez. Estão encantados. É a primeira vez. E da minha sala vieram todos, que as mães deixaram, porque eles nunca saíram de lá não, de onde eles moram. Os alunos perceberam a importância da mensagem de proteger e cuidar do meio ambiente. Clicar muito e não pode jogar lixo no rio. A natureza foi a primeira a criar primeiro. O que você mais gostou aqui? De tudo. O que tem de tão bonito aqui? As árvores, as felicidades. A Lagoa do Marajoara foi escolhida para esse passeio porque tem um recorte completo da biodiversidade. Há água, bichos, plantas. E isso é importante para a educação ambiental desses cidadãos, que quando crescerem vão poder proteger tudo isso. Para a Polícia Ambiental orientar crianças a se tornar protetores da ecologia, tem que começar o mais cedo possível. São ações de suma importância para as crianças, para a Polícia Militar de Meio Ambiente como um todo, porque é o momento que a gente traz essas crianças até uma parte do bioma da Mata Atlântica, aqui no município de Teoflotone, a Lagoa do Marajoara, como é conhecido. O momento da gente conversar com essas crianças, trazer educação ambiental para elas, e elas se sentirem dentro dessa Mata Atlântica mesmo, um pouco junto à natureza aqui dentro de Teoflotone. Passam a ser agentes de fiscalização, levam as demandas para os pais, os pais nos repassam. São essas conversas que a gente tem com a criançada.